Música Música Dança se souber Música Juntos nós somos osuckers Chiu 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 Jid, Jid, Dani Ela é o perigo ясoca isso e chique É o bravo da p*** Oi, nove anos Se emociona aqui Ela é o perigo Ele é o vini Não é sentimento por ninguém Tom, 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 tom Ai, que delinei Vai pegar a boca pra ela Não é sentimento por ninguém Não é sentimento por ninguém Vai ser breve, amistosa, mas vai ser breve, ó Ele é o vini Vou te pegar de boi Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas Tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher Vai tomar colocadão Tepa por cima, mulher Vai tomar cai, tomar colocadão Tepa por cima, mulher Vai tomar cai, tomar colocadão O novinho do Tique Porto É seu fim, São Paulo Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo, fale em mim. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo, fale em mim. Me leve pra dançar, 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 me De Dani, ele é o filho Mais uma vez, ele não pode querer O marido é F&M Todo arroquecido, o risco e o balão Ele acontece o que já está na hora Você chegou em mim Esse é o hit pras menina que vai pra periferia Arrocha a linha, elas querem jogar Acha que eu não sei, esse é o golpe da bacila Se o lobo de cara quer se posenta Esse é o hit pras menina que vai pra periferia Arrocha a linha, elas querem jogar Acha que eu não sei, esse é o golpe da bacila Esse é o menor, jota Toca o trompete Pop, pop, te diferenciado Eu não vim a caceta, pôs fria Pé de putaria, então vou te dar Eu não vim a caceta, pôs fria Pé de putaria, então vou te dar Eu não vim a caceta, pôs fria Eu não vim a caceta, pôs fria Amanhece, todo dia Ela só quer se sentar E aí, que tu quer, vou te dar Vai, vai, vai Certo Ela pede pro crecheiro, tá pra Dig, dig, Dani Ele é o que digo Oh, tá que fica dando show Se minha pússia te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Oh, tá que fica dando show Se minha pússia te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Oh, 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 oh Cheia de sintomas Homem, faz o teu nome Dig, dig, Dani Ele é o que digo Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock Então vem, sarra forte Não senta No cor do homem Faz o seu nome Mas não para, não Não senta No cor do homem Faz o seu nome Mas não para, não Ela tá querendo Ah, 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 ah De, de, Dani Ele é un世 O, U, 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 U U, U! U, U U, 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 U Eu vou desculachar É o pesadelo, pesadelo, é o pesadelo, pesadelo Gostou da demais, a roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua em dias de baile Enquanto uma senta sorrindo, a outra tá chorando São fases e fases, eu conheço a minha Quando eu perco a vergonha, eu tô tímido, mas solitinho Eu me vejo da noite a encarar, eu tô ajudando a mim Eu vou desculachar, eu vou desculachar Elas são a pílula, eu tô ajudando a mim Eu vou desculachar, eu vou desculachar Elas são a pílula, eu tô ajudando a mim Eu quero a ver, porque se esconde debaixo dessa marca Eu vou te ver, eu tô ajudando a mim Se acionar a troca, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lanço, o bote não canta Na onda da paz, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Na onda do... Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, ele é um menino Tem muita grana me esperando, eu não posso Pega bala, põe que te machuca Com o sofá da sala, te deixa mal louca Te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim, me fica sem nós Tchau, 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 tchau Um bar, bebê, cair, derrotar Não deixa aí, não deixa aí Derrotar, não deixa aí Bloca, Subrouca, Subrouca Droga, 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 droga. Carnaval chegou, nem vim me chamar pra bar De bloco em bloco, virada eu vou ficar Pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Enquanto se sentam pra beber, aqui nós bebe pra sentar Eita, se a parte de morrer, caralho Falarei, pisarei, não já deixei de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz você, tene 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 Filhante é tão paciente, pato pato paciente De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra lá, que tava se balando Tava, tava, tava querendo rever esse teu pato Tama, toma, 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 toma Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira sem de apagar Teu rebolado me maltrata Cada vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de Nasa Foi eu, mais uma noite com essa gata É quem se esqueira sem de apagar É quem se esqueira sem de apagar É quem se esqueira sem de apagar Não porque não é? Não porque não é? Não porque não é? É quem se esqueira sem de apagar É quem se esqueira sem de apagar Eu quero dizer, eu vou chamar de Nasa Não porque não é? Não sou eu, mais uma noite com esse dedo Não Julius M bottom którymada Luka da Escócia Tô sem roupa, na cama bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose, vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim Uga, pose o tia, ela falou com vontade não Mas agora ela falou com vontade do caralho Tropa do sabe Tropa do pose, tá da vida Para de mentir, olhando na minha cara Esse é o Didi Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo O tempo que você anda, tá visbaixa pela casa As paredes me contaram, dizem Uma, uma, uma no DJ CM, é o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso Pega a palma, tem que te machuca Do sofá da sala, te deixou maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem nós Quando tem zampar Esse é o Didi Didi Da rua na rua da água De rock e de raiz Você me avistou do nada Chegou com os papai Chegou com o pano na lábia Pediu pra se entrar Estava na boca Lugado Batinhas é o caralho mesmo Conquista de isto comigo A vida está demais Ai, nós pede elas, faz Ai, nós tá só em euro Mas as tu tá sonhando